Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida e no vídeo de hoje vamos falar sobre a retomada do turismo. Sim, nesse cenário de pandemia, nesse cenário muito louco, que não sabemos muito bem o que vai acontecer nos próximos meses, é bom já começarmos a falar sobre isso para quem gosta de turismo, para quem gosta de viagem. Eu e a minha parceira Mariana Beluco estamos desde 2015 na estrada e com esse canal colocando um monte de conteúdo relevante sobre viagens, sobre turismo, sobre viagem de carro, de mochila, então vale a pena você conferir todos os vídeos aqui do canal. Se você quiser ter acesso ao nosso livro maravilhoso da nossa volta ao mundo e o nosso curso totalmente online sobre como fazer grandes viagens pelo mundo, acesse o site www.livrepartida.com O turismo foi um dos setores mais destruídos com o impacto da pandemia. Todo mundo, sem exceção, que trabalha com viagem, com turismo, com hotelaria, com locomoção, foi abalado e muitas empresas fecharam. Agora, aos poucos, obviamente, as empresas que conseguiram se manter estão voltando, mas bem aos poucos, com um ritmo muito mais lento e muito mais desacelerado, com novas solicitações, com novas regras e, consequentemente, com inovações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar pelas regras. Todos os estabelecimentos, como hotéis, agências e atrações, estão abrindo, mas com um número extremamente reduzido de clientes e funcionários. Com limpeza intensa e constante, placas e solicitações para os clientes andarem de máscara, usarem álcool gel e manterem o distanciamento social. Mesmo em voos, ônibus e barcos, as solicitações e restrições são as mesmas. Mas mesmo com toda essa precaução, a busca, a procura pelo turismo está mínima. E com todo esse cenário completamente diferente, naturalmente, as empresas começam a dar soluções e criarem novas ideias para poderem sobreviver. E olhando pelo lado positivo, muita coisa boa pode começar a aparecer por aí. No próximo vídeo eu vou comentar sobre as tendências do turismo no pós-Covid. Vai ser demais esse vídeo porque eu vou trazer várias ideias interessantes. Porque o empreendedor ou empresário não quer ver o seu negócio morrer, ele quer ver o seu negócio dar certo e crescer. Então ele tem a necessidade de dar soluções e criar novas formas para trabalhar com esse nicho, com esse segmento que ele trabalha. Então, naturalmente, a tendência é que todos esses empresários dêem soluções dentro desse contexto histórico que a gente vive hoje de pandemia. Dependendo da criatividade, é possível fazer coisas incríveis. Então, se você está assistindo e tem algum negócio relacionado ao turismo ou qualquer outra coisa, isso serve para qualquer outro segmento de mercado, pense em inovações. Saia da mesmice e quebre os paradigmas para inventar coisas novas. Traga para o seu público novas oportunidades e experiências, porque ele está sedento por isso. As pessoas estão sedentas por isso. Então, por exemplo, vamos pegar novamente o segmento de turismo. As pessoas querem viajar. Então dê soluções para isso, para essa necessidade das pessoas, para as pessoas que têm necessidade de viajar, como eu, por exemplo. No próximo vídeo eu vou dar algumas ideias para você. Mas, em resumo, esse vídeo foi feito para pensarmos um pouco mais sobre esse assunto. Tentar entender um pouco o impacto tremendo no turismo e todos que dependem dele. As novas regras e solicitações que foram geradas e, consequentemente, todas as novas coisas que os empresários e empreendedores podem criar a partir daí. Sabendo disso, olhe com outros olhos para as empresas e cidades turísticas. Tente apoiar, de alguma forma, ajudando o trabalho ou dando sugestões para eles se aprimorarem e conseguirem frear um pouco o impacto da pandemia. Porque, muito provavelmente, a maioria das pessoas não vai conseguir se recuperar tão rápido e, por muito tempo, eles vão sofrer. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, toque no sininho para ativar as notificações e, se você tem algo a acrescentar sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Isso vai auxiliar muito a nação viajeira. O nosso objetivo aqui no canal é sempre ajudar e fortalecer a nação viajeira. Bora viajar junto. Tchau, tchau.